Bem-vindos ao B de Barbário, hoje eu vou falar com vocês sobre as últimas três distopias que eu li. Bom, pessoal, antes de eu falar dessas distopias, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o motivo de eu estar lendo mais distopias e mais ficção científica em geral. Eu acho que muita gente percebeu isso no ano passado. Bom, em primeiro lugar, eu acho que foi um gosto que eu tive e que eu li muito na época. Eu li as distopias clássicas que estavam disponíveis, então, 1984, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451. E aí eu acho que eu li muito e aí eu fiquei meio enjoada disso. E passei muito tempo distante da ficção científica de modo geral. E no ano passado, me deu uma pulguinha atrás da orelha, eu comecei a ler, comecei a ficar mais instigada pra ler. E junto com isso, calhou de dois amigos meus, então, que são o Mário Félix e o Rafa, o Tati, eu vou deixar os arrobas deles no Instagram aqui, e o canal deles, que é o Estranho Escritório, junto com o Flávio Steinha. Eles decidiram trazer pro ambiente digital aqui na internet o nosso famoso Estante Distópica, que eu já falei algumas vezes por aqui, e em lives. O que é o Estante Distópica, então? O Estante Distópica é um curso em que o Rafa e o Mário mandam conteúdos diários em um grupo fechado de WhatsApp. Só eles podem mandar, e aí esses conteúdos são playlists, vídeos, áudios, texto, infográfico, tem de tudo. E nos finais de semana, dependendo do tamanho do livro, são três ou quatro finais de semana, a gente tem lives pra debater. Já rolou por chamada de feed, mas o pessoal preferiu em live, então é uma live fechada no canal deles, e só quem é assinante pode assistir. Geralmente, o que acontece é, eles fazem um kitzinho com três livros, e a gente lê cada um em um mês. Se você comprar o kitzinho, você pode ter um desconto. Então, se você tem interesse em participar do próximo kit, você pode usar o cupom hashtag BedeBarbárie. E como é que você faz pra participar desse curso? Chama o Rafa lá no Instagram e fala, Ei, a Bárbara do BedeBarbárie falou do curso de vocês, quero saber mais. E vocês podem tirar todas as dúvidas lá, se vocês quiserem. O próximo kit que eles vão fazer vai ser composto de quatro livros, especialmente dessa vez. A Espinha Dorsal da Memória, do Paraibano Braulio Tavares. Depois, A Parábola do Semeador, da Otávia Butler. Depois, Onyx and Crake, da Margaret Atwood. E pra fechar, Androids Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick. Esse novo módulo de quatro não são mais as distopias clássicas, porque todas elas já foram lidas nos últimos seis módulos. Eu vou falar de três delas com vocês aqui. As que eu não tô falando aqui, eu já resenhei no canal, por exemplo, A Mão Esquerda da Escuridão, que eu li pra esse curso. Estou lendo, né, no momento da gravação desse vídeo, O Admirável Mundo Novo, pro último livro desse mês. E eu li também o 1984. Na verdade, eu não li. Na verdade, teve no curso e eu não consegui ler. Eu paguei e não consegui ler. Então, não façam como eu fiz. Paguem, leiam, participem. É muito gostoso. Se torna realmente uma comunidade, porque as pessoas fazem diversos módulos e é super gostoso. Cada mensalidade desse curso custa R$35. Se você pensar, R$35, conteúdo diário tem 30 dias no mês, é praticamente R$1 cada conteúdo. É muito barato. E se você for lá e falar que você é meu amigo, que você veio pelo Bede Barbary, que você tem o cupom hashtag Bede Barbary, você ganha 10% de desconto na compra do kit completo dos quatro meses. Então, ao invés de R$140, fica R$126, porque tem um descontinho de R$14. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês se empolguem de participar desse curso, porque eu tô gostando bastante. E eu disse que eu não ia participar mais, mas pelo visto, tô vendo que eu vou sim. Não tô aguentando me desfazer, não. Vamos aos livros agora. Eu vou deixar aqui embaixo as marcações bonitinhas de cada livro. Então, se você quiser, você pode pular pro livro que você quer saber mais. E vamos começar falando de nós, do Yav Games Am Yatin. Eu li nessa edição aqui da História Aleph, traduzida pela Gabriela Soares. E além de ter uma edição muito bonita, e olha só que bonito. Eu gosto muito dessa parte, é o final aqui. Ó, me embaralhei toda. Aqui. Eu gosto muito disso aqui. Não existe revolução final, as revoluções são infinitas. E além de ser um livro bonitão, ele tem alguns textos extras, entre eles, uma carta do autor Yav Games Am Yatin ao Stalin, porque ele foi censurado pelo stalinismo, e ele pede pro Stalin que deixe que ele saia da União Soviética. Ele diz que ele não pode publicar, ele não pode viver naquele lugar. Então, ele faz essa carta pro Stalin, recebe uma ligação também depois, que ele sequer acredita no momento em que recebe. E também tem um texto extra, que é um texto do George Orwell, em que o George Orwell fala sobre as primeiras percepções que ele tem sobre nós. E aí a gente pode ver aí, temporalmente, que esse livro antecede algumas das distopias que a gente já considera como clássicas, como 1934 e Admirável Mundo Novo. O Aldous Huxley diz que ele não leu o nós antes de escrever Admirável Mundo Novo, o que é um pouco difícil de acreditar pelas relações que é possível fazer. Mas, eu costumo passar o pano pro Huxley, dizendo que depois da quantidade de entorpecentes que ele utilizou durante a vida, faz todo sentido que ele não consiga saber como funcionou a linha temporal ali, das suas leituras e das suas obras escritas. Mas, brincadeiras à parte, esse livro aqui, quando você lê, você, em diversos momentos, se você já leu essas outras distopias, você percebe todas as referências que existem. Aqui a gente acompanha o D. 503, eu espero estar falando o número certo, porque é muito difícil decorar nomes que são números. E todos eles têm nomes que são números. Eles são numerados ao invés de nomeados, né? Uma ideia de uniformizar as pessoas. Eles vivem em um espaço que está dentro dos muros, né? Pra fora tem um muro verde que eles temem, que eles não querem saber o que é. E o nosso protagonista é um dos engenheiros da integral, uma nave que vai ser fundamental pro desenrolar dessa história. O que acontece aqui, como em outras distopias, é que o nosso protagonista vai entrar em contato com alguns movimentos dissidentes e que vão contra esse regime autoritário do qual ele faz parte com maior prazer, ou pelo menos de forma pouco questionadora. E ele começa a ver fraturas nesse pensamento. Nessa sociedade, a gente tem uma sociedade regida por uma tábua de horários, por um roteiro de horários. E eles têm uma hora dirigida a prazer, que é o momento em que as suas casas, que são todas transparentes, elas podem ser fechadas por cortinas pra que você tenha a privacidade de uma relação sexual, por exemplo. E aí você tem cartões cor-de-rosa que você troca com o seu parceiro, vocês assinam totalmente burocraticamente, pra poder ter esse momento de privacidade, né? É um jeito também do Estado ter uma confirmação do que você tá fazendo, com quem você tá, pra que você não possa estar fazendo nada escondido nesse período. E é bem interessante, porque, apesar disso, eles têm uma sociedade bastante livre com relação à monogamia, né? Eles se relacionam com diversas pessoas, eles têm relações, conhecem esses amantes dos seus amantes. E aqui, o nosso protagonista vai se relacionar com duas mulheres, a I e a O, porque eu só tô decurando a primeira letra mesmo, senão fica difícil. E vão ser relações completamente diferentes, ainda que ambas sejam bastante transgressoras, cada uma de sua forma. Uma transgressora porque é nitidamente militante contra o regime em andamento, uma transgressora porque se volta pra natureza do conceber uma criança, de tê-la, que são coisas que não são mais permitidas, né? A natalidade controlada pelo Estado. E isso se aproxima muito mais, por exemplo, de um debate que a gente faz acerca do capitalismo do que do socialismo. Então, a gente consegue ver aqui quais são as posições do próprio Zamiati. Eu acho um livro fundamental pra quem gosta de distopias, recomendo demais, mas acho que a gente tem que ter na mente o tempo todo que esse livro veio antes dos livros que a gente já leu, porque isso facilita a gente compreender a dimensão da inteligência e da capacidade criativa do Zamiati. Depois, eu fiz uma releitura. Eu queria reler esse livro há um tempo, porque eu tinha dúvidas se a minha relação com ele era uma relação de não gostar por uma falta de compreensão da época, ou se porque eu realmente não gostava. Isso, às vezes, acontece. E esse livro é Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, traduzido nessa edição da Globo Livros pela Biblioteca Azul pelo Sid Gnipel. E o que eu acho bem interessante desse livro é como a gente vai ter um debate aqui sobre a questão de como a gente tem a manutenção dos nossos saberes como sociedade, né? Porque aqui nós temos um livro, por exemplo, em que a gente guarda todo o conhecimento na forma escrita. Então, o que eu acho sempre muito valoroso desse livro aqui é considerar a questão da passagem oral de conhecimento, que é uma coisa que eu acho que a gente como sociedade perdeu e que é uma coisa riquíssima, né? E foi por isso, foi muito por causa desse ponto que eu quis reler Fahrenheit 451. E aqui a gente acompanha o Gui Montag, que é um bombeiro. Mas nessa situação, nessa realidade que a gente se encontra, os bombeiros não apagam o fogo. Eles causam fogo. Eles queimam lugares que têm livros. E é claro que essa profissão vai tendo cada vez menos utilidade, porque com o passar dos anos as grandes bibliotecas já foram incendiadas, os livros que restam são mais pontuais, mais difíceis de descobrir. Mas o nosso narrador vai pegar um livro um dia. E isso vai causar nele um desconforto com a própria profissão e com o próprio autoritarismo desse estado, né? A não permissão da relação com essas obras. Ele é casado com uma mulher que se utiliza das telas. São telas que são colocadas nas laterais da sala para que você interaja virtualmente com pessoas que não existem, né? É que são quase como atrizes e atores que fazem um papel ali de família e é de certa forma uma metáfora para a alienação das grandes mídias que eu acho bastante interessante. Fala muito de como a gente se afasta das pessoas que moram com a gente para se aproximar de pessoas que não necessariamente são parte da nossa família ou do nosso círculo de amizades. E a gente vai ter diversos debates aqui muito importantes. Mas o que eu acho mais relevante comentar sobre o Fahrenheit 451 e isso está bem explícito no pós-fácil dessa edição da Globo Livros e por isso eu recomendo ela é que o Ray Bradbury ele não escreve esse livro pensando nas pessoas que queimavam livros porque eram autoritárias de governos fascistas, por exemplo como a maioria dos outros livros de distopia. O Ray Bradbury parte do princípio que alguns movimentos sociais estavam censurando obras pela sua falta de representatividade. E eu sei que isso pode parecer muito complicado e a princípio muito condenável mas em parte eu compreendo a crítica que o Bradbury faz porque uma coisa é conscientizar e debater, outra coisa é censurar a obra e acabar com todo um histórico. A literatura ela não precisa ser correta politicamente porque o que é interessante sobre a literatura é o debate que se faz em cima dela e ler livros que têm problemáticas é importante porque a gente pode debater essas problemáticas porque a gente pode trabalhar essas problemáticas e talvez censurar esses livros não nos cause um debate não propicie a troca de ideias e a conversa a respeito disso. É claro que o Bradbury não estava vendo por esse lado ele estava vendo de um lado muito pessoal de quem escrevia e estava sendo questionado a respeito das mulheres, dos negros dos LGBTs nas suas obras mas eu acho que a gente não pode dizer que em todos os momentos a crítica militante à literatura ela está correta principalmente quando ela censura é claro que a gente não quer ter um livro que faça apologia a crimes como de racismo, de LGBTfobia ou de machismo é claro que não isso é completamente outra coisa mas no momento em que se usa um termo errado ou que se representa de forma plana esse tipo de personagem o importante o que se constrói na sociedade é a partir do diálogo em cima dele é por isso que eu falo de livros aqui na internet porque eu quero poder dizer por exemplo, quando eu li O Bom Crioulo que é um livro importantíssimo mas que tem muitos marcadores racistas e que bom que a gente pode falar disso sem que se perca toda a importância de um romance que se colocou corajosamente LGBT naquela época então as coisas são muito mais complexas do que isso e talvez essa pra mim seja a questão mais interessante do livro do Bradbury mas mesmo com essa releitura não foi um livro que me empolgou talvez porque eu veja ele como um pouco menos revolucionário os personagens um pouco menos convidativos pra mim e o desenrolar mesmo não gosto muito da forma como o Bradbury escreve eu não me sinto envolvida na história dele por mais que alguns momentos tenham me deixado empolgada principalmente porque tem cenas de perseguição aqui mas em outros momentos pra mim não sei me falta um borogodó sabe? no Bradbury não é pra mim infelizmente mas foi uma experiência incrível de ter novamente principalmente lendo com os meninos do estante distópica porque bateu o martelo pra mim realmente não gosto e tudo bem sabe? vou passar adiante e ler outras distopias e por último mas não menos importante eu li um livro que eu queria muito ler há um tempo que é Matadouro 5 do Kurt Vonnegut essa edição da Intrínseca tem tradução do Daniel Pelizzario é a única edição disponível no mercado no momento diferente dos outros dois porque o Kurt Vonnegut ficou bastante tempo fora do mercado editorial brasileiro e esse livro aqui ele tem uma importância muito grande até pra própria biografia do autor porque o Kurt Vonnegut estava em Dresden quando ela foi bombardeada e ele escreve esse livro muito como uma forma catártica de colocar no papel uma experiência que ele teve que foi bastante cruel a gente inclusive tem aqui uma narrativa moldura e aí nessa narrativa moldura então ele explica que ele está tentando escrever esse livro ele fala sobre o bloqueio criativo que ele teve ele conta sobre alguns gatilhos que o ajudaram a escrever sobre isso e ele também conta a história do título e subtítulo desse livro eu vou ler pra vocês aqui porque é bem grande não é só um subtítulo do livro mas ele também cria uma um subtítulo pra si próprio digamos assim e que eu acho que aguça bastante a curiosidade então se chama matadoro 5 ou a cruzada das crianças uma dança compulsória com a morte por Kurt Vonnegut um teuto americano de quarta geração agora vivendo numa boa em Cape Cod fumando demais e que enquanto batedor de infantaria horse de combate feito prisioneiro de guerra testemunhou muito tempo atrás o bombardeio incendiário de Dresden a Florença do Elba na Alemanha e sobreviveu para contar a história esse é um romance meio ao estilo telegráfico esquizofrênico das histórias do planeta tralfamador de onde vem os discos voadores paz então assim se isso não te convenceu a ler o livro eu não brincadeira eu acho que eu posso te convencer ainda mais um pouquinho mas eu achei já esse subtítulo assim quando eu li eu falei caraca quero ler muito mais do que eu queria antes e pra mim o que esse livro trata principalmente é sobre a banalidade do mal porque a gente tem um protagonista que talvez por uma necessidade do autor de lidar com uma história que era muito real pra ele é um protagonista muito apático então a gente tem o Billy Pilgrim que é esse protagonista e que ele viaja no tempo essa viagem ela é muito subjetiva e é possível questionar ou justificar ela de formas muito realistas ele é uma pessoa traumatizada que tá tendo flashes ele é uma pessoa que só tem algum tipo de esquizofrenia e se lembra das coisas em outra ordem enxerga a coisa onde não existem ou ele realmente viaja no tempo e ele realmente vai pra esse outro país Trafalmodór as leituras são múltiplas todas elas são bastante possíveis apesar de eu gostar de acreditar que sim ele viaja no tempo aqui e durante toda essa história a gente vai ser colocado diante de momentos de crueldade humana assim em seu estado mais puro e em todos esses momentos isso vai ser tratado com apatia e com banalidade que é o que a gente faz né ah morreram 10 ah mas se não tivessem morrido esses 10 teriam morrido 15 então melhor assim a gente não não sai dessa lógica da necropolítica né e seja ela em qualquer estado desde a morte direta do assassinato até pela morte um pouquinho por dia em todos esses momentos em que a gente tem essas grandes crueldades aparece uma frase que é a frase aqui de trás e que talvez seja difícil de ler aí mas está escrito é assim mesmo que é essa frase do ah é assim mesmo ah é isso aí né é essa conformidade e se eu não me engano essa frase aparece mais de 100 vezes nesse livro que não é um livro grande é um livro de 280 páginas então ela aparece aí é quase 3 páginas algumas vezes ela aparece com uma proximidade até maior né por ter passado um tempo sem aparecer e ele vai nos mostrando então como essas guerras esses conflitos nos forjam como seres menos humanos e por isso aqui a gente tem uma distopia pacifista contra a guerra sabe em todos os momentos em que se é assim mesmo é dito você se pergunta mas é assim tem que ser assim e é essa apatia do nosso narrador nos causa uma simpatia uma empatia uma reação e eu acho que é isso que o Vonnegut queria nos mostrar pela reação o que deveria ser ação o que deveria ser impulso nosso e não o aguardar que aconteça algo para que a gente reaja né porque senão a gente acaba como obrigados a lutar guerras estar em lugares lutar pegar brigas que não nos pertencem que não são nossas e com as quais nós não concordamos que é o que acontece majoritariamente com as de soldados né existem figuras aqui que são honradamente ex-prisioneiros ex-guerrilheiros e a gente consegue vê-las com bastante desprezo pelos olhos do narrador e em alguns momentos o Vonnegut acaba sendo até bem direto com relação a isso e eu vou usar um trecho desses para mostrar também para vocês como a escrita dele nesse livro é fragmentada aqui eu acho que vocês conseguem ver tem vários pontinhos tá vendo ele é feito em relatos breves alguns são mais longos é claro mas é um livro muito ágil porque ele tem ciclos bastante curtos e aqui ele diz assim o livro é tão curto tão confuso tão desarmônico Sam porque nada de inteligente pode ser dito sobre um massacre todos devem estar mortos sem nunca mais dizer ou querer nada tudo deve ser muito quieto depois de um massacre e sempre é exceto pelos passarinhos e o que dizem os passarinhos? tudo o que pode ser dito sobre o massacre coisas como piu-piu recomendei aos meus filhos que não se envolvam com massacres sob hipótese alguma e que notícias de massacre de inimigos não devem ser motivo de satisfação ou alegria também falei para não trabalharem para empresas que produzam maquinário para massacres e que manifestem seu desprezo por gente que acha que precisamos desse tipo de maquinário e num Brasil de Bolsonaro falar isso eu acho que tem um significado maior né aqui quando ele fala sobre essa questão de trabalhar nos maquinários me remete automaticamente à segunda guerra mundial porque na primeira guerra em outras guerras em que você matava diretamente seu oponente você via a pessoa morrendo e ainda que você tivesse algum ímpeto de sobrevivência e tudo mais isso mexia com você de uma forma que você estava diretamente relacionado dessa morte mas na segunda guerra mundial existe uma terceirização dessas mortes você não é a pessoa que mata os judeus no campo de concentração você é apenas o maquinista do trem que leva eles até lá e isso faz com que seja muito mais fácil uma sociedade deitar a cabeça no travesseiro e dormir do que se ela estivesse matando diretamente cada um desses e mesmo as mortes ligar uma câmara de gás é muito mais fácil do que estar face a face com esse seu inimigo então quando a gente faz essas pequenas coisas que estão ligadas aos massacres mas que não são eles diretamente nós também estamos contribuindo sabe é aquela história se existem quatro fascistas na mesa e duas pessoas caladas nós temos seis fascistas na mesa porque quando a gente cala com opressores a gente está oprimindo junto a gente nunca vai estar do lado do oprimido eu também queria até um pouco para levantar um pouco o astral indicar esse livro aqui para pessoas que gostam de O Guia do Muchileiro das Galáxias porque eu acho que o Vanegut foi uma grande inspiração para O Guia do Muchileiro das Galáxias pensando historicamente a relação de tempo porque existem momentos aqui muito divertidos também e eu acho que o ápice desse momento assim é quando ele vai falar sobre a Bíblia e principalmente sobre a crucificação de Jesus Cristo e ele tem dois pensamentos que eu acho super divertidos mas muito reais o primeiro ele fala que na verdade a história de Jesus Cristo é a história de um cara que morreu porque ninguém sabia que ele tinha costas quentes porque se soubessem ele não teria morrido e não estamos errados quando a gente faz essa leitura ainda que a gente saiba que a história da Bíblia é muito mais complexa e outra coisa que ele comenta é que existem alguns problemas na lógica que é colocada na Bíblia e que são de alguma forma responsáveis por pensamentos que são muito desumanos então se Jesus morreu sem merecer isso significa que existe alguém que merece morrer e esse é o problema acreditar que existe alguém que merece morrer e que nós somos os responsáveis por definir quem morre e quem vive então são pensamentos que são elaborados de uma forma cômica aqui que fazem sim essas brincadeiras com a Bíblia que eu pessoalmente gosto bastante mas que ao mesmo tempo trazem a gente pra reflexão fazem a gente rir então é uma indicação super grande pra quem gostou de Guedon Mochileira das Galáxias voltando a frisar o próximo curso distante distópica vai contar com Braulio Tavares Otávia Butler Margaret Atwood e Filipe K. Dick grandes nomes da distopia contemporânea vou deixar todas as informações pra quem quiser fazer o curso aqui embaixo eu provavelmente estarei lá também participando na medida do possível porque a gente que é booktuber aqui às vezes não escolhe quando vai conseguir ler um livro mas espero que vocês tenham gostado dos meus comentários a respeito desses livros todos eles independente de eu ter gostado mais ou não de ter mudado um pouco a minha posição numa releitura eles ficam guardados muito porque essa experiência coletiva de leitura agrega pra gente também se gostaram desse vídeo peço que se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto pra receber mais conteúdos do tipo e que deem aquela avaliada no vídeo clicando nos joinhas aqui embaixo é isso um beijo e até a próxima a próxima